Olá amigos e amigas, se a sombra dos dias tristes perturbar a subida, volte seu pensamento para Deus, que está dentro de cada um de nós. A vitória nos chega por meio das lutas que travamos dentro de nós mesmos. Se as quedas magoam o corpo, servem para libertar o coração. E, depois de vencer, espalharemos o amor em redor de todos nós. Porque, pelo amor, conseguimos vencer a nós mesmos. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias, Everton Guedes. Jesus te ama!